Um dos clubes centenários do nosso país, cujo mascote é um leão. Essa é a Associação Portuguesa de Desportos, ou simplesmente Lusa. O clube foi fundado em 14 de agosto de 1920 e inicialmente foi a união de 15 equipes da cidade de São Paulo. Em mais de 36.500 dias, podemos dividir essa história em três capítulos. O primeiro veio logo na fundação. A portuguesa se filiou à Associação Paulista de Esportes Atléticos e iniciou as atividades no primeiro estádio, localizado na rua Cesário Ramalho, no bairro Cambuci. E logo os títulos começaram a surgir. A Lusa foi campeã paulista em 1935 e 1936. Nessa época, um dos destaques do time foi o atacante Filó. Ele se destacou no Brasil e foi campeão pela seleção italiana na Copa do Mundo de 1934. Além dele, Batataz foi um grande nome do gol rubro verde. O segundo capítulo começou nos anos 40, na nova sede do clube, no Largo São Bento. Ali começou a montagem do Esquadrão, time que seria um dos maiores da história brasileira. Na década de 50, nomes como Brandãozinho, Djalma Santos, Julinho, Pinga, Ceci e Simão trouxeram mais títulos à Luzinha. Foram dois troféus do Torneio Rio São Paulo e três fitas azuis. Prêmio à equipe que ficava invicta por dez jogos em competições internacionais. A terceira fase começou em 1956, dando início ao sonho de construção do próprio estádio. O doutor Oswaldo Teixeira Duarte, mais conhecido como Canindé, foi inaugurado em 1972. No ano seguinte veio mais um título paulista, desta vez com os craques Enéas, Badeco, Cabinho e Basílio. Mudando para o século XXI, toda essa história teria algum momento de dificuldade. A partir de 2008, o clube parou de pagar as dívidas trabalhistas e uma bola de neve começou a crescer. Em 2011, a portuguesa estava no paulistão, foi campeã da Série B do Campeonato Brasileiro e ficou dois anos na elite do futebol. Em 2013, quando retornou à Série B após rebaixamento, ganhou o título do paulista da A2. Em 2014, foi para a Série C. Em 2016, para a Série D. E a partir de 2018, saiu dos holofotes do futebol brasileiro. A Lusa permaneceu no Campeonato Paulista da Série A2 e tinha como objetivo retornar ao futebol nacional. Em 2020, na gestão do atual presidente Antônio Carlos Castanheira, esse objetivo foi alcançado. Através do título da Copa Paulista diante do Marília, com placar agregado de 5 a 3, a Lusa optou por disputar o Campeonato Brasileiro da Série D e, por isso, começou 2021 com um pé direito, além da premiação de R$ 250 mil. Mas, como nem tudo são flores, a portuguesa segue com dívidas trabalhistas. No total, são 271 ações e R$ 50 milhões pendentes. Esse é mais um dos desafios que a Lusa procura resolver. Em dezembro de 2020, foi instaurado o Regime Especial de Execução Forçada, uma ferramenta prevista no Profute, que é o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Através desse acordo, o estádio do Canindé não está mais penhorado e a Lusa deve utilizar 30% de sua renda fixa mensal para pagar as ações trabalhistas. Um novo ano, novos projetos e o quarto capítulo da história da portuguesa.